O Grupo Solan está selecionando 300 motoristas para trabalhar aqui em Portugal, com remuneração atrativa, ótimos benefícios. Estão disponíveis aí 200 vagas para motoristas de ônibus de passageiros. E os requisitos para o candidato são ter ensino médio completo, a CNHD atualizada, o curso de transporte de passageiros atualizado e experiência anterior. Os profissionais selecionados vão residir e atuar em Portugal. E também há 100 vagas para motoristas de caminhões pesados. E para essa posição, os profissionais devem ter ensino médio completo, CNH, C e E atualizada e experiência na condução de caminhões pesados. Nesse caso, os profissionais selecionados residirão em Portugal e vão atuar por toda a Europa. Muito legal, né? E como é que faz para se inscrever? É só correr lá no site www.possoetemostrar.com e na matéria de destaque, bem no início ali do site, vai ter o link para a sua inscrição, combinado? Compartilha esse vídeo com quem quer trabalhar em Portugal e boa sorte!